Música Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, em que as mídias têm importante papel social. Elas nos apresentam variadas facetas do mundo e nos dão acesso a diferentes realidades. No entanto, seus temas podem conter diferentes enfoques e representações das pessoas e dos grupos, de nossas relações com as coisas e com o meio em que habitamos. E é por isso que é tão importante analisar, pesquisar, refletir sobre as abordagens que as mídias nos apresentam em relação aos assuntos que retratam em seu cotidiano. Um tema que desponta e pede atenção diz respeito à participação das pessoas idosas em nossa sociedade, como também de sua relação com as mídias ou ferramentas digitais. A população idosa é aquela que mais cresce e sua presença em diversos espaços se torna cada vez mais visível e ocorre de forma bastante diversa. Pois as velhices são heterogêneas e sua experiência, apesar de apresentar aspectos comuns para os sujeitos, ocorre de forma bastante particular. As mídias digitais, por sua vez, estão presentes nos processos de interação social das mais diversas instituições que formam a sociedade e podem ser acessadas por diferentes ferramentas, como smartphones e computadores, por exemplo. Ter acesso a elas, saber utilizá-las, é atualmente uma importante forma de participação social para jovens, adultos e idosos. Pesquisa realizada com o apoio do edital acadêmico Envelhecer com o Futuro 2021 mostra que, embora os idosos estejam se apropriando dessas ferramentas de forma bastante diversa, a divulgação pelas mídias muitas vezes reforça visões estereotipadas dessa fase da vida como um período de declínio físico e cognitivo. Muitas iniciativas de inclusão digital para essa população divulgadas também se voltam prioritariamente ao ensino do aprendizado das ferramentas, outras à prevenção de golpes amorosos e financeiros, poucas são direcionadas para a qualidade da produção e análise dos conteúdos gerados. Embora mais visíveis, ainda que necessárias, tornam-se assim restritas diante de um cenário mais amplo da participação dos idosos em sociedade, como nos ambientes de trabalho, formas diversas de contribuição com seu meio, artísticas, culturais, de negócios ou no seio familiar. Da próxima vez que pensar na relação entre idosos e tecnologia, for falar ou escrever sobre esse tema, lembre-se disso, busque ampliar seu enfoque. Você verá que há um mundo muito mais amplo de participação, contribuição e experiências envolvendo a população idosa, as relações intergeracionais e toda a sociedade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto